É um valor recorde nunca antes obtido noutro lugar do mundo. Os Estados Unidos registaram, num único dia, mais 54.437 infectados. Só na Flórida foram diagnosticados 10.000 novos infectados. A Covid-19 tem vindo a ganhar força em 40 dos 50 estados norte-americanos, poupando a região nordeste do país. No quadro de óbitos, faleceram 623 pessoas em 24 horas, pelo que os Estados Unidos acumulam 128.651 mortos e mais de 2.732.000 casos positivos. Também o Brasil sofreu um agravamento no número diário de infectados, bem como no de vítimas mortais. Somam-se mais 1.252 mortes e mais de 48.000 testes positivos. Segundo as contas do governo brasileiro, o país está muito perto de registar 62.000 mortos e 1.5 milhão de casos. Porém, um estudo encomendado pelo Ministério da Saúde brasileiro, à Universidade Federal de Pelotas, revela que o total de pessoas que tiveram contato com o vírus pode ser até 7 vezes superior ao número oficial. Quer isto dizer que o novo coronavírus pode já ter infectado quase 10 milhões e meio de brasileiros. Os dados obtidos no estudo vão auxiliar os gestores locais a criar mecanismos de abrandamento da Covid-19 no país.